Muito bem pessoal, vamos para a questão 109, cabarito marca letra A. Vamos lá. Cultivar um estilo de vida sustentável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas regularmente já reduz por si só. A chance de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e a manter a capacidade física. Fatores que somados reduzem as chances de um infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento. Ótimo, sem dúvida. Concordo plenamente. Eu não pratico não, mas eu concordo. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequência de ideias. Vou marcar ela aqui primeiro. Muito bem, reduz as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da expressão arterial, dos níveis de colesterol. A expressão além disso marca a sequência. Marca, sim. Realmente, está certo. Questão boa de português, né? Não fica perguntando se isso é preposição, adjunto. Nada disso. Pergunta lá. Aquelas duas palavrinhas no meio do texto. O que elas estão fazendo no texto? Maravilhosa a questão. Então, ó. A esse respeito, identifica-se no fragmento que o conectivo mais também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Vamos procurar o mais também aqui, né? Mais também. Diminuir o risco de infarto. Mais também de problemas como morte súbita e deterrânea. Conectivo mais também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Não. Não está contraste. Diminuir o risco de infarto, mas também o próprio de problemas como morte súbita. Então, não é contraste. Riscos é a mesma coisa. Então, está errado. Está errado. O termo como morte súbita. Como morte súbita. Introduz uma generalização. Não. Ele está especificando, não generalizando. Contrário. Beleza. O termo também exprime uma justificativa. Também ajuda a diminuir. Não. Ele aí não é uma justificativa. É uma adição. Não está justificando. Falando todo em de importante. O tal. Arterial. Do nível de colesterol. Do nível de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse. Então, uma complementação. Não é uma justificativa. Os termos fatores. Retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Aqui. Chega com fatores. O termo fatores. Retoma. Coesivamente níveis de colesterol. Vamos ver. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Não é um problema. Acho que é um outro fator. Não é um problema. Ah, está falando que ele retoma. Aqui. Deixa eu ver se ele está retomando. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores. Não. Ele não retoma níveis de colesterol, não. Ele vai retomar as atividades físicas. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores. É isso aqui que ele está voltando. Diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Se você diminui o estresse e aumenta a capacidade física, esses fatores, somados, vão reduzir a chance de infarto. Então não voltou lá não. Então, beleza. Boa questão de português. Está vendo? Difícil? Mas veja bem. Não tem que decorar. Tem que saber ler e interpretar. Olhar lá no texto e verificar essas palavrinhas aqui. O que elas fazem no texto? Isso é língua portuguesa. Isso é que é o bonito. Isso é que a escola tem que ensinar. Não é o que é oração subordinada. Não sinto muito dizer isso, mas você tem que ler um texto e ver. Essa palavrinha está buscando tal ideia, está juntando, está somando, está fazendo um contraste. Perfeita questão. Parabéns. Olha quem elaborou a questão aqui. Parabéns. Vamos à próxima. E aí Obrigado.